Não, só que gravações, tá? Olha só, mulher. Olha o que ela falou pra mim. É a pancadão, velho. Ninguém nunca me comeu assim. Ninguém nunca me comeu assim. Tirava do bucetão e batia o picão na cara. Tu, tu, sou madeira. Madeira, madeira. Madeira, só madeira. Madeira, madeira. Madeira, só madeira. Madeira, madeira. Madeira, só madeira. Madeira, vai, 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 vai. Só madeira, 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 madeira. Só madeira, madeira. Pisciclo pra pros homens. Só madeira, madeira, madeira. Madeira, só madeira. Segura pra mim aí. Eu metendo nela de ladrão, ela falou pra mim assim. Ninguém nunca me comeu assim. Ninguém nunca me comeu assim. Tirava do bucetão e batia o picão na cara. Só madeira, madeira. Ah, 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 ah. Só madeira, madeira, madeira. Madeira, só madeira. Madeira, madeira. Madeira, só madeira. Madeira, madeira. Madeira, só madeira. Madeira, meu choque. Isso, meu. Felipe, atualiza as faz. Isso. Só madeira, madeira. Madeira, madeira. Madeira, só madeira. Olha o clube de puto. E ela trancada no quarto, nós fumando baseado. Pra depois da meia-dote fazer o sexo bolado. E ela trancada no quarto, nós fumando baseado. Pra depois da meia-dote fazer o sexo bolado. Sexo bolado, sexo bolado, vai. Sexo bolado, sexo bolado, sexo bolado, sexo bolado, sexo bolado. Sexo para cá, vai, 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 vai. Sexo bolado, sexo bolado, vai. Sexo bolado, sexo bolado. Sexo bolado, sexo bolado. Olha o swing de puto, olha aí, olha aí. E ela se alinhou tudinho, na estilo paniquete Ela desceu pra academia, só pra atirar seus pivetes Falou pra amiga que esse verão promete Já falou pra amiga que esse verão promete Vem da bala de marquinha, em cima do meu jet Vem da bala de marquinha, em cima do meu jet Vem da bala de marquinha, em cima do meu jet Vem da bala das minhas feras Vem da bala de marquinha, em cima do meu jet Vem, 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 vem Vem da bala de marquinha, em cima do meu jet Vem da bala Viola pra mim aí, ó Puta que pariu, minha mulher descobriu Que a minha Glock tá cheirando a shibio Puta que pariu, minha mulher descobriu Que a minha Glock tá cheirando a shibio 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 Tá cheirando, tá cheirando Tá cheirando, tá cheirando Essa novinha é perigosa, ela tem disposição Desce pra favela e grava histórico Ladrão, ela grava histórico Ladrão, vai Histórico Ladrão Ela grava histórico Ladrão, vai Histórico Ladrão Ela grava histórico Ladrão, vai Histórico Ladrão Ela grava histórico Ladrão, vai Histórico Ladrão, ela grava histórico Swing de puta aí, oh Ela quer uma vida perigosa, ela quer uma vida é consutante Com a vida perigosa livre Revolçantante ela quer sarrar No chefe da cintura ignorante Ela quer sarrar Pro chefe vai, 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 vai Sabe o traficante vai, sabe o traficante Ela sarra, ela sarra, ela sarra Ela sarra, ela sarra, ela sarra Ela sarra, ela sarra, ela sarra Sabe o traficante vai, sabe o traficante vai Sabe o traficante vai, sabe o traficante vai Sabe o traficante vai, sabe o traficante vai Sabe o traficante vai, sabe o traficante Ela sarra, ela sarra, swing de puto De F-800, pique criminoso E ela sentou na minha garupa de cabelo solto A mãe dela já falou que ela corre perigo Mas ela não vê bicho, mas ela não vê bicho Quer sentar gostoso na garupa do bumbum Ela quer sentar gostoso na garupa do bumbum Ela quer sentar gostoso na garupa do bumbum Ela quer sentar pra dar mulher Vai, vai, vai Sarra no bicho, não bicho, não bicho, não bicho Sarra no bicho, não bicho, não bicho Sarra no bicho, não bicho, não bicho, não bicho Não para não, vai, vai, vai Sarra no bicho, não bicho, não bicho, não bicho Sarra no bicho, não bicho, não bicho Sarra no bicho, não bicho, não bicho Sarra no bicho, não bicho, não bicho Respeta a pancadão, fila da puta Tchau, tchau.